Feira de Saúde 2015 Feira de Saúde 2015 Feira de Saúde 2015 Feira de Saúde 2015 Feira de Saúde 2014 Feira de Saúde 2015 Obrigado. 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 Veja bem. Existem muitas infernidades que são curadas com os calametes. E uma delas é a famosa estiliza. Sabe o que é isso? Dor de cabeça. Então, a enxaqueca, de cada vez, é um pouco diferente. Você coloca os pés na água, as vezes, e todas as mãos. Essa água vai dando esfriado, você tem uma chaleira próxima, pra você ver por um lado, pra ficar bem quente. E o seu serpente, depois de seu esposo ou esposa, vai ter do lado uma toalha molhada com água fria. Você pide a cabeça com a cabeça de cadeira, e a pessoa coloca essa toalha enxerada de água fria na frente, aqui na testa, e um dia a doença vai embora. O chaleiro vai embora. Só que eu quero falar pra vocês sobre uma outra água. Eu quero falar pra vocês sobre uma outra água melhor que essa. essa água se chama água da vida. É Jesus. Jesus é a água da vida. E em todo tratamento, nós temos que colocar Jesus. Ele vai curar vocês de todas essas enfermidades. Ele é o grande médico. Deus abençoe vocês. o � eyeletro-se. Ele vai curar, ele vai curar, ele vai curar. Ele é o único que vai curar. Ele vai curar vocês de todas as ferramentas. Ele vai curar. Obrigado. 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 Sinais de pista, você fica perdido o que fazer na hora que está perdido, comer os hotéis, as mochilas, as barracas, material adequado para a sua companhia, tudo necessário, levar uma mochila e levar uma mochila. A gente, tudo aqui, vamos purificar a água, se a gente for no lugar, não tiver água, não se acertou, acabou rupando purificar a água, a gente fazendo de orientar com luz, isso aí a gente nunca conseguiu isso, a respeito dessas partes. Aqui também tem o... 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 Bom dia. 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 Bom dia.